Crise na saúde pública de Ribeirão Preto. Pacientes enfrentam superlotação em unidades de pronto atendimento. Prefeitura alega aumento de 35% no volume de pacientes. Sala de espera lotada de crianças, jovens, adultos e idosos. Todos juntos, no mesmo ambiente, aguardando atendimento. Gente sentada no chão, na calçada ou esperando em pé. Essas imagens foram registradas por volta das 4 horas da tarde na UPA da 13 de maio. Zona Leste de Ribeirão. Tinha gente esperando consulta desde cedo e sem previsão de atendimento. Está uma mistura de pessoal, não tem divisão de se é dengue ou não. E a gente fica nesse caos aí. Você vem aqui de manhã cedo e fica demorando. Os médicos falam que estão com problema nos aparelhos de fazer exame. E todo mundo aí, tem gente das 6h30 da manhã que o exame não saiu até agora. Ninguém dá satisfação, ninguém faz nada. E já é a terceira vez que eu estou aqui para fazer o exame da dengue. Que eles falam para voltar, 72 horas, depois 48 horas, que as plaquitas estão baixas. Hoje está impossível. Eu estou das 10h30, passei no médico agora. Ainda vai ser me chamado para a sala de medicação para coletar o sangue. Vai saber que hora que eu vou sair daqui. Eu vim aqui ontem para passar no médico. Eu estou com suspeita de dengue, né? E fiquei das 3h até quase 9h da noite. Consegui ser atendida, tomei um soro. Mas na hora do exame, eles falaram que a máquina estava quebrada. Aí, eles mandaram voltar hoje. Eu fui para casa, retornei hoje para pegar o resultado, porque ainda não estou muito bem. E está muito cheio, muito lotado. Eu não sei que hora que eu vou ser atendida de novo. É um descaso muito grande com a gente. Nós somos seres humanos. É muito triste. Você olha as pessoas, as mães com as crianças, a gente, às vezes, passando mal. Tem pessoas que vêm, coitado, não tem nem o que comer. Você vê assim, a pessoa está passando mal até de fome. Tem tanto tempo que espera. E a espera não para por aí. Lá dentro da unidade, nos leitos temporários, onde a gente não tem acesso, tem mais fila. Pacientes com quadros mais graves, aguardando por vários dias a liberação de uma vaga em hospital. Hoje, eu entrei no plantão, era 7h da manhã. Quando deu meio-dia, eles estavam atendendo o pessoal das 7h da manhã. Quem está lá no amarelo, que é onde eu estou, que é os internados. Está lotado, gente precisando de vaga. Eu estou com uma idosa de 83, tenho uma de 99 anos, esperando vaga em hospital. Já faz mais de 5 dias. Eu estou aqui com a minha comadre desde as 8h da manhã, porque ela está com um problema de saúde muito sério. E estou esperando vaga para o HC. E até agora não saiu. Aí fica até de madrugada aqui, ele fala que não tem vaga e leva embora. Para ela passar mal, tem que trazer aqui de novo. Tem gente sentada até ali no chão. Todo dia assim, aqui dentro está muito lotado. Esse dia para trás, eu trouxe ela aqui 8h da noite, nós estamos daqui 4h da manhã. A cunhada da Vilma é uma das pacientes que precisou esperar regulação em leito temporário. Só que na UPA da Vila Virgínia, na Zona Oeste. Ela tem 66 anos e um desgaste no fêmur. Enquanto aguardava o procedimento cirúrgico, passou mal e precisou ser levada à unidade. Ela teve que fazer exames de sangue, exames de urina, depois ela tirou raio-x das partes que estava doendo. E depois de 2h e meia, que ela foi saber o resultado e aí onde o médico internou era lá no próprio local. Eles falaram que os hospitais não tinham leito e que ia demorar um tempinho para ela poder arrumar essa vaga para ela. Junto com ela, estavam outros pacientes também esperando pela regulação. Uma delas, internada há dias com hemorragia. Aí a vaga saiu no hospital Santa Casa e ela ficou numa sala de observação lá até definitivamente ir para o quarto. Então agora a gente está aguardando aqui os resultados médicos para ver se vai haver a necessidade de operar ou não. Porque ela está com anemia, infecção de urina, infecção no rim. E aí a gente está esperando para ver qual vai ser a solução que eles vão dar para ela. A Secretaria Municipal da Saúde informou que todo o sistema está enfrentando uma sobrecarga significativa por conta do aumento do número de casos de dengue e de viroses respiratórias. As unidades de pronto atendimento estão recebendo um volume de pacientes 35% maior do que no mesmo período do ano passado. Disse ainda que as equipes foram reforçadas e leitos extras foram abertos para dar conta da demanda. Nós temos os problemas de saúde que nós chamamos aí de sazonais, aqueles que sabidamente vão acontecer. Então nesse período nós temos aí a dengue, tem as gripes, por conta até do clima. Então isso já é sabido. E essas questões que acontecem todos os anos, elas precisam estar no planejamento, por isso que você faz um planejamento. Se a unidade básica não tem os recursos essenciais para tratar o diabetes, a pressão alta, obviamente essas pessoas vão complicar. Porque às vezes é isso, falta medicamento, né? E vão para onde? Vão para a unidade de pronto atendimento. E vão para o hospital, né? Então se esses pontos não funcionam adequadamente, é óbvio que você tem um gargalo. E o gargalo aparece onde? É nas rupas. O médico especialista em saúde pública explica que a crise é resultado principalmente da falta de investimento adequado na atenção primária. O problema é que essas unidades básicas de saúde sempre está faltando alguma coisa. Ou falta médico, ou falta enfermeiro, ou falta medicamento, ou falta exame. Então elas não resolvem, né? E acaba sobrecarregando o quê? As unidades de pronto atendimento. E não tem encabimento. Uma pessoa que precisa de uma internação hospitalar fica cinco dias numa unidade de pronto atendimento. A unidade de pronto atendimento foi para ser feita no máximo, você ficar até 12, 24 horas. É o que está preconizado, inclusive. Ela não tem estrutura para a pessoa permanecer mais tempo ali. Então é essa. É o que eu falei, é um sistema de rede, cada ponto tem que funcionar bem. E os governos municipais precisam ficar atentos ao que eles estão contratando. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Terrível a situação de quem, infelizmente, depende da saúde pública, né? Vamos falar mais sobre esse assunto. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, nos atendendo pelo nosso canal digital da Clube. Obrigado, Rafael, mais uma vez. São UPAs lotadas, como a gente viu aí, hospitais cheios, filas e mais filas. Um atendimento incompatível com tantos impostos que a gente paga. A gente está falando de uma falha na gestão da saúde, principalmente municipal. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Foi como o professor que nos antecedeu aqui falou. A gente precisa de um planejamento eficaz. E tem coisas que acontecem todos os anos. Então, a questão no meio do ano de problemas virais, respiratórios, ela é comum. Teve um aumento que a prefeitura fala de 35% na questão de demanda por atendimento de saúde. Mas também a gente precisa falar a respeito dos triggers que a gente fala, dos gatilhos. Então, a gente precisa de modelos de previsão de demanda. E quando você começa a atingir essa demanda específica, você já tem que se preparar para esse aumento que vai ter. Então, depois do Covid, a recorrência de crises vai ser maior. Então, a gente precisa já ter esse modelo de previsão e não trabalhar apenas com a média de atendimento, mas sim com os pontos fora da curva, que a gente chama de outliers. E pode ser isso que está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto, mas que precisa ser previsto e precisa ser dado uma atenção, um tempo-resposta cada vez menor para isso. É justamente nesse ponto que eu queria tratar com você, Rafael, porque a prefeitura alega esse aumento, então, de 35% no volume de pacientes em comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, a gente está falando de um problema que, sabidamente, acontece todos os anos nessa época. Esse aumento da procura envolvendo casos de gripe, de Covid, até de dengue, como a gente viveu aí. E dá para se planejar com antecedência, né? Com certeza, André. A gente está falando de um problema crônico na cidade de Ribeirão Preto, como bem disse o professor que nos antecedeu, que a gente acaba utilizando o serviço de urgência em coisas que não são urgentes. Então, a gente precisa deixar uma UPA com atendimento que não é de atenção primária, que dá para ser resolvido no posto de saúde. Mas, como ele disse, como você tem baixa resolutividade na atenção primária, você acaba sobrecarregando os leitos de pronto atendimento. Então, a gente precisa deixar os leitos de pronto atendimento justamente para casos de crises virais, casos de sangramento, casos de infarte, casos que realmente demandam uma emergência. Se a gente conseguir resolver isso no posto de saúde, na unidade básica de saúde, a gente vai tirar essa demanda de um pronto atendimento de um caso mais grave. Então, a gente precisa pensar essa estrutura, principalmente da questão de saúde da família, fazer esse preventivo, fazer esse atendimento local, esse atendimento nos bairros. Isso não é um problema recente. Por um bom período, a gente vai ter que ter um investimento alto no pronto atendimento, juntamente com a atenção primária da escola da saúde da família, do atendimento da saúde da família. Então, a gente precisa investir isso paralelamente para que a gente não trate apenas uma resposta imediata ao sistema, mas que a gente vai na causa do problema e consiga reduzir, inclusive, o custo do sistema de saúde. Muitas vezes, quando você chega numa unidade de pronto atendimento, acaba solicitando diversos exames, que se você soubesse a história do paciente, o histórico familiar dele, talvez não se necessitaria de tanto exame, e, às vezes, feito de maneira duplicada, o que acaba elevando o custo de saúde para o município. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Um abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, André. Uma ótima tarde a todos.